Salve, salve, rapaziada, pra quem me conhece, eu sou o Saulo e, mano, estamos aqui hoje, primeiro dia do mês de dezembro, para abrirmos caixinhas do csgo.net. Sim, esse é o primeiro vídeo que eu gravo em dezembro, hoje é dia 1º de dezembro, às 11 horas da noite, mas durante o dia eu não gravei nenhum vídeo, então, hoje é o primeiro vídeo de dezembro que esse mês seja muito abençoado para todos nós. E vamos lá, rapaziada, eu estou com 6 mil coins aqui no csgo.net. Se você quiser entrar no csgo.net, já clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, para ganhar 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você participa dos sorteios mensais, o sorteio mensal do mês de novembro vai ser sorteado nos próximos dias, então ainda dá tempo de participar, acho que vocês devem ter um dia. A partir do momento que vocês estão vendo esse vídeo, deve ter mais um dia só para eu sortear o sorteio mensal do mês de novembro, que é simplesmente 5 facas feitas, isso mesmo, 5 facas feitas. Então nunca se esqueça de utilizar o cupom Saulo aqui no csgo.net. Mano, 6 mil coins, o que eu faço? Eu vou abrir aqui duas caixinhas de sal. Duas caixinhas de sal, como quem não quer nada, tranquilão, vai vir uma faca. Coisa horrorosa! Vamos fazer o seguinte, duas no rápido, pum, meu amigo, mais duas no rápido, pum, meu amigo, mas, um, meu, começamos com o pé esquerdo, velho, começamos com o pé esquerdo na caixinha Saulo, irmão. Caixinha Saulo não tá decente, opa, tá decente sim, tá decente sim, papito, é isso, recuperamos tudo, recuperamos tudo. Vamos lá, agora eu vou abrir a caixa do meu querido, mano, FKS, eu vou abrir 10 de uma vez, irmão. Ô, FKS, ô, 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 mano, vou abrir mais 10, mais 10 do FKS aqui, se der merda, FKS, você tá me tirando, irmão. Já vai ser 20, tá, veio a semi-con... Nossa, Dragon Lord do lado, tá, vamos fazer um contrato com tudo que o FKS deu pra nós. É no contrato, irmão, é no contrato, pum, ok. E essa luva aqui, ó, ó, vai virar um esqueleto... 11%, velho, 8, ferro. O FKS, ô, 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 ô. Pra começar a brincadeira, uns 2 mil. 30% e ferro. Eu acho, amigo. Mano, o que que eu vou fazer aqui, velho? Essa, essa, essa. Essa, essa, Pimba 10% é chance, velho 10% é chance, velho Meu Deus, Pimba 10% é chance, velho Ah, não Tá musicado Quem do chat que tá zicando, velho? Fica vendo, velho 5.000, pá, pimba, pomba Se isso aqui der certo, velho Não deu Tá faltando fé Fé, então, velho Fé, fé, fé 0.5% Ah, eu achei que ia Ai, velho Tá ficando perto Tá faltando força Empurra, chá Te empurra, empurra Empurra, chá Te empurra Tá deitando, tá deitando Chama, papito Chama, chama É isso, pô É isso, mãe É isso, é isso, é isso É isso Olha isso aqui Caramba Mano, 0.49% de chance É isso, já vamos pegar, velho Já vamos pegar essa Butterfly Casey Hartnett E vai vir Blue Jam Fé, chat, fé Quanto que foi, velho? 30 coins 30 coins é mais ou menos 30 reais, velho A gente fez tipo 30 reais virar 600 e poucos dólares Dá mais ou menos 4.400 reais, irmão Usando o cupom saldo 3 dólares vira 30 coins Que vira uma Butterfly Que que foi isso, papito Tô em choque Caramba, te slaughter Oi 60 Empurra O chat empurrou, o chat empurrou Foi por isso Foi por isso que veio, velho Mano, tô tentando umas doideiras aqui Vai que vem, né Vai que dá bom A gente já tá suave, tá ligado? Pegar uma Butterfly suaveira aqui Já tô felizão Vai que vem um bagulho desse, tá ligado? Vai que Mano, 3 dólares dá menos de 30 reais, velho 3 dólares dá tipo 15 reais A gente fez 15 reais virar uma Butterfly, velho Vocês tem noção disso? Ó, ela veio testada em campo Vamos ver essa faquinha lá dentro do jogo E vamos ver também quanto que ela vale, ó Ela vale 3.312 reais Vamos ver como é que ela tá na Steam, velho A gente fez 15 reais virar 3.500 reais, irmão É louco Vai aparecer aqui, clã Vai aparecer aqui, clã Blue Blue Jam Ó Não tá Blue Jam Não O float tá bom? Tá ótimo Não tá Blue Jam Mas também não tá a faca maior rival do mundo Tá bonitinha Tá bonitinha Vamos pegar ela e vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo, tá ligado? E, mano, ainda sobrou dinheiro aqui, velho Ainda sobrou dinheiro no site Mas saiu com uma Butterfly boladona Lembrando, guys Sempre que for depositar no CSGO.net Deposita usando o Ponsauro Que você ganha 40% de bônus 40%, é isso, é isso mesmo Então vamos lá 5, 4, 3, 2, 1 Bimba Nossa, velho É uma Butterflyzinha bem nice, irmão Olha isso Papo 10 Quem acha Butterfly uma faca feia? Não existe Butterfly feia, tá ligado? E essa ainda tá bem dourada em cima Com bastante azul no meio Mano, tá uma faca decente, tá ligado? Ainda mais com 15 reais, irmão Com 15 reais, podia ser uma navagem Que eu ia estar feliz É isso, meus lindos Olha, as faca e faca É top, irmão Então, mano Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Eu vendo nessa Um beijão do salo pra todos vocês E fui! Tamo junto, né? Tchau, tchau